Hello, queridos e queridas! Cá estou eu mais uma vez, Crazy, ela, a embaixadora em Beleze pra trazer pra vocês aqui assuntos maravilhosos, 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 maravilhosos blaster porque falar em Beleze é falar de coisa top, família Mara. Eu faço parte, né, gente? E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre os clássicos em Beleze mas antes não esquece de curtir esse vídeo aí, já manda, né, com as amigas, fala menina, eu creio que vai falar agora nesse vídeo sobre toda essa família Novex, os clássicos então cola que é sucesso. Vem comigo! Novex Óleo de Ergan é indicado para cabelos com frizz, pontas duplas, ressecados e sem brilho portanto ele promove muita hidratação, nutrição, força, brilho e zero frizz, queridinha! E o nosso queridinho Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso é indicado para cabelos cacheados, secos, oleosos, mistos, com química, pintados, sem brilho com pontas duplas e frizz, meu amor! Ele é a base de óleo de semente de baobá vai deixar teu cabelo hidratado, macio, com brilho, sem pontas duplas, sem noz e sem frizz ele é realmente poderoso! Já o maravilhoso Novex Broto de Bambu é indicado para cabelos quebradiços e com queda Portanto, ele lhe dará nutrição, força, resistência, hidratação e muita vida da raiz às pontas Seus cabelos vão ficar, minha filha, como novos e você vai receber elogios de todos os lados Tá, querida? Nosso amadinho Novex Óleo de Coco é para todos os tipos de cabelos Ele vai te dar cabelos nutridos, com força, resistência, hidratados, macios, com proteção, brilho e muita vida da raiz às pontas Ou seja, você vai ficar poderosa com seus cabelos radiantes, com o mais belo pôr do sol Que rica! O famoso Novex Super Babosão, que também é indicado para todos os tipos de cabelo Vai trazer uma super reparação, hiperumectação e mega hidratação para os seus cabelos Você tem uma dose extra de poder E nosso amado Novex Azeite de Oliva, indicado para cabelos fracos, ressecados e quebradiços Ele vai hidratar profundamente suas madeixas, dar maciez, saúde, nutrição e proteção E aí, já escolheu o seu? Porque depois de tudo isso aqui, minha filha, já deve ter escolhido um queridinho para você Maravilhosa, porque você merece o seu cabelo também Afinal de contas, Novex, os clássicos, cumprem com o que prometem É uma injeção poderosa nos seus fios de cabelo, minha filha Ele age em apenas 3 minutinhos, ou seja, minha filha Pescoça do cabelo maravilhoso Então corre para o site, já garante as suas, já compre uma família enorme Beijo para vocês Quero ver vocês tudo linda de embeleze, os clássicos E até o próximo vídeo Tchau Tchau